Uma administradora vai receber indenização de R$ 50 mil após o vazamento de informações depreciativas sobre ela. O caso chegou à justiça, Anderson, depois que um e-mail sigiloso que citava a avaliação de desempenho da profissional foi enviado para várias pessoas. Vamos conversar agora com o repórter Pablo Lemos, que tem mais detalhes desse caso, analisado pela segunda turma. Oi, Pablo. Olá, Luana Anderson. Olha, o caso é o seguinte. A administradora que trabalhava para o SESI em Vitória, no Espírito Santo, disse na ação trabalhista que, em maio de 2018, uma gerente executiva da Federação das Indústrias do Estado disparou um e-mail sobre um plano de demissão. A mensagem citava que a profissional, conforme avaliação de desempenho, tinha o alto índice de reclamação da equipe e do sindicato dos professores. O e-mail, que deveria ter sido encaminhado apenas aos gerentes, acabou vazando para outras pessoas que trabalhavam na entidade e até para um site de notícias de Vitória. A administradora, com 22 anos de serviços prestados, disse que o fato lhe causou dor e a impediu de se recolocar no mercado de trabalho. Em defesa, o SESI afirmou que nunca teve a intenção de prejudicar a administradora e que havia tomado todas as medidas para evitar que o e-mail se propagasse. Sustentou ainda que não havia comprovação nos autos de que o vazamento da avaliação negativa teria causado os danos alegados pela empregada. O Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª região, em Vitória, no Espírito Santo, manteve a sentença que havia condenado o SESI a indenizar a administradora em R$ 50 mil. Segundo a decisão, ela havia, de fato, sido exposta com informações depreciativas. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatura do recurso do SESI na segunda turma, desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, destacou que o TRT concluiu que houve ofensa moral. O e-mail divulgado acidentalmente entre os empregados continha informações confidenciais da reclamante, avaliação profissional negativa e pejorativa, como de outros empregados, e o conteúdo da correspondência eletrônica acabou publicado em um portal de notícias da internet. É inadmissível o recurso de revista para, se chegar a qualquer conclusão diversa, tenha de reexaminar esse contexto. Incide a súmula 126 do TST e, nesse sentido, eu estou propondo conhecer e desprover o agravo interno. Por unanimidade, a segunda turma acompanhou o voto da relatora e rejeitou o exame do recurso do SESI. O processo já transitou em julgado e não cabe mais recurso. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, Pablo, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você.